ZY A 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de comunicação. Repressão, 17 pessoas são presas por tráfico de drogas na zona leste da capital. Execução, homem é morto a tiros na zona norte e a polícia suspeita de acerto de contas. Incêndio, área verde, que serve de corredor ecológico para salins de coleira, pega fogo na avenida das torres. Eleições, TRE apresenta plano de segurança para o dia do voto e estabelece período de lei seca. Vacinação, mais de 200 mil cães e gatos estão no alvo da campanha antirrábica. Qualidade de vida, aumenta o número de pessoas que buscam na atividade física uma maneira de cuidar melhor do corpo. O Jornal em Tempo já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. 17 pessoas foram presas, entre elas 7 mulheres, durante uma ação de combate ao tráfico de drogas aqui na capital. A operação começou ainda na noite dessa quinta-feira e seguiu na manhã de hoje em 4 bairros da zona leste de Manaus. Participaram da operação 35 policiais civis, entre delegados, escrivães e investigadores, lotados em 8 delegacias aqui da zona leste. E por isso a operação ganhou o nome de Aliança 8. O resultado foi 17 prisões. Entre os presos, um foragido do regime semiaberto do Compage. Mas o que chamou a atenção da polícia nesta ação foi a quantidade de mulheres presas, 7. A gente percebe que quando o parceiro delas são geralmente presos, elas assumem o lugar deles e passam a traficar. Além das prisões, foram apreendidos materiais para embalo de drogas, entorpecentes e dinheiro. Todos já foram encaminhados à cadeia pública de Manaus. E um dono de mercadinho foi assassinado na zona norte de Manaus. A polícia suspeita de execução. Por volta das 10h30 da manhã, dois homens entraram armados neste mercadinho, nesta rua no Núcleo 15, Cidade Nova. Eles efetuaram quatro disparos, que atingiram a cabeça e o tórax de Raimundo Souza de Aguiar, de 39 anos. Ele veio só para executar. Eu estava do lado, quando ele deu o primeiro tiro por trás. Aí ele apontou a arma para mim e eu me joguei. No momento, eu tinha acabado de sair para pegar umas coisas lá no açougue. Aí, quando eu vi só o tiro. Quando eu cheguei, ele já estava morto. Os criminosos surgiram em um carro de cor prata. A polícia, suspeita de execução. A polícia civil vai estar investigando, que é a competência deles, logicamente. A polícia militar entrou com a sua competência, que é isolar o local de crime, que foi feito aqui. Posteriormente, foi acionada a perícia da polícia civil, chegaram ao local e já estão trabalhando aí na hipótese de execução. Realmente, já que não houve latrocínio, né? Não houve o assalto. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. A gente sai de polícia agora porque o assunto é economia. O Dia das Crianças é uma das datas mais esperadas pelos lojistas. E apesar do comércio investir em muitas novidades de brinquedos, a estimativa de crescimento para este ano é apenas de 3,5%. João aproveitou o dia de folga para comprar logo o presente do filho de 6 anos. O menino pediu um robô. O pai pesquisou muito e conseguiu encontrar o produto bem mais barato nesta loja. O preço aqui está em conta, viu? Muito bom. Tati, algumas lojas aí, porque está bacana. Já Miguel preferiu jogos educativos. Os preços são bons e tudo está bem surtido agora, tanto para o Dia das Crianças como todos os dias. Eu, pelo menos, vim aqui comprar e eu gosto mais de dar um brinquedo mais educativo. O Dia das Crianças é uma das datas mais esperadas pelos lojistas. A média de gasto para uma pessoa é de R$ 191,04. Esse valor é menor em relação ao ano passado. Apesar disso, os lojistas apostam em um crescimento de 3,5% nas vendas em relação a 2013. E olha que opções de presentes não faltam. Os preços também variam e muito. Esse kit de carrinhos, por exemplo, sai por apenas R$ 3. Tem também os mais caros, como este carro elétrico, que custa R$ 2.000. Mas os preferidos da criançada são os super-heróis, que saem a partir de R$ 26,90. E com tantas opções, esse gerente aposta, sim, em um crescimento nas vendas. Nós trabalhamos por épocas, então nós temos uma época que era o Dia das Crianças, se aproximando. A nossa expectativa é que venha aumentar as vendas, entendeu? Ainda estamos com o movimento baixo, dá para perceber, se comparar do ano passado, mas estamos esperando que isso melhore, porque nós temos várias novidades. Nesta loja, são os pequenos que fazem as compras. João tem apenas três anos e já escolheu o presente. É esse, esse e esse. A mãe de João sabe que na hora das compras é preciso ter muito cuidado para não levar tudo. Posso deixar, né? Por conta dele, ele pede a loja toda. Mas a gente costuma, assim, dar um limite, entendeu? Dizer para ele o que ele precisa, o que ele tem, entendeu? O que a mamãe e o papai podem dar, entendeu? E aqui, para conquistar o cliente, e é claro, a criançada, as apostas são as novidades. Este cachorrinho anda e late. Além dos bonecos e carros, os tablets personalizados também têm a preferência da garotada. É Barbie Portal Secreto, os bonecos Avengers, os antigos heróis estão voltando, o Transformers, o filme novo que teve agora, as bonecas Eve-Eve Terrain, que são as filhas das princesas, né? E o Frozen. O Frozen é um grande boom, né? Infelizmente, não chegou ainda, estamos esperando, né? A fábrica vai mandar para a gente. Não tinha, mas agora vai ter um pouco. A previsão do tempo para o sábado em Manaus vai ser de sol com poucas nuvens, mínima de 24 e máxima de 29 graus. Em Silves, Careiro e Altazes, o tempo vai ser parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Veja em instantes, chega a 28 o número de municípios amazonenses que vão receber reforços de tropas federais nas eleições. E mais, TRE lança plano de segurança para o dia do voto. E período de lei seca é estabelecido. E período de lei seca é estabelecido.